Um dos lugares mais misteriosos e polêmicos do mundo, a Área 51. O que será que acontece lá dentro? Um local vigiado 24 horas por dia, com segurança máxima, e que teoricamente abrigaria os extraterrestres. Naves, armas, tecnologias avançadas, o que será que realmente tem lá? Bom, é isso que muita gente quer tentar descobrir. Porém, descobrir isso não é uma tarefa tão simples assim. Porque você não tem autorização para pisar na Área 51. E se você tentar pisar lá, você vai se dar mal. Então hoje, galera, iremos mostrar para vocês o que acontece se alguém tentar invadir a Área 51. Mas antes de invadir a Área 51, se inscrevam no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixando logo seu joinha. Vai deixando o joinha aí, principalmente se você gosta de vídeos da Área 51. E se você também quer saber o que tem lá. Agora sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Puxa a Área 51. Fala, galera. Beleza? Bom, eu sou o Lucas Invasão Marques. Opa, galera. Eu sou o Molo Área 51. E muitos de vocês devem se lembrar que há um tempo atrás, alguns meses, foi criado um evento no Facebook com o intuito de reunir o maior número de pessoas para invadir a Área 51. E tudo isso por conta dos segredos que rodeiam essa área. E a galera, então, fez esse evento com o intuito de descobrir o que tinha realmente lá. E esse evento foi um baita sucesso nas redes sociais. Milhões de pessoas confirmaram presença. Toparam de se juntar para poder invadir a Área Secreta. O evento está marcado para o dia 20 de setembro. Estamos bem próximos, faltam menos de 10 dias. E será mesmo que as milhares de pessoas que se inscreveram para esse evento vão colar lá para poder invadir a Área 51? Eu acho que não, viu? Porque, galera, hoje iremos mostrar para vocês o que acontece se qualquer pessoa tentar invadir a Área 51. E depois, quando estiver no dia 20, depois de ter passado o dia do evento, vamos trazer um outro vídeo, se vocês quiserem, é claro, contando como foi essa invasão, quantas pessoas deram lá no dia, se deu alguma coisa de errado. Enfim, deixem aí nos comentários se vocês querem tudo sobre o evento. Quantas pessoas foram presas. É. Eu só sei que se acontecer alguma coisa, né, se a galera se juntar lá, vai dar ruim. Bom, então agora estamos por dentro do assunto. E vamos ver agora o que acontece se invadir a Área 51. Antes de tudo, você tem que saber o que é a Área 51. A Área 51 é uma base militar de segurança máxima dos Estados Unidos. Essa é a melhor definição para esse local. Antes mesmo de falar de alienígena, não sei o que, tem que lembrar que é uma base militar de segurança máxima. Ou seja, independente se tem ET, nave, troféu, é uma área fechada, restrita e de posse militar. E essa área em especial é muito mais vigiada do que qualquer outra área militar. Podemos dizer que esse é um dos locais mais bem protegidos do mundo, galera. Então, invadir um lugar desse não é uma tarefa simples. É uma tarefa arriscada. A área fica localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. E tem aproximadamente 1.552 quilômetros quadrados. Porém, mesmo com esse tamanho, provavelmente ela seja muito maior. Pois há teorias que dizem que há vários níveis subterrâneos e túneis que conectam a Área 51 a outras instalações. Podendo ser ainda maior do que vemos nos satélites. Tendo vários andares debaixo da terra. Mas antes mesmo de chegar nos hangares, nas instalações ou até mesmo debaixo, tem seguranças para todos os lados, grades, mísseis teleguiados e um enorme deserto em sua volta. Tudo isso para dificultar o extremo acesso dessa área. Sem contar também que o local está constantemente sendo vigiado pela Força Aérea, que fica ali sobrevoando para proteger a área a qualquer custo. E se a pessoa que quer invadir for pega, e vai ser, ela tem que estar preparada porque ela vai ser presa. Ou dependendo de como a pessoa agir, ela pode até mesmo ser atacada, fuzilada. Então galera, não é nenhuma brincadeira tentar invadir essa área. Bom, mas vamos supor que a nossa missão é conseguir invadir a Área 51. Vamos dar exemplo só para vocês sentirem o grau de dificuldade que tem. Beleza, vamos fazer um plano então. É, vamos traçar um plano. Primeira coisa do nosso plano é tentar chegar lá no local, né? Sabemos que ela fica mais ou menos a 133 quilômetros de Las Vegas, lá no deserto de Nevada. A primeira dificuldade então é chegar até o local, já que quando você pesquisar no Waze ou no GPS, você vai jogar lá na Área 51, você não vai encontrar nada. Não existe um local chamado Área 51. Até deve ter, né? Deve ser tipo uma lanchonete. É, por suposto. Não é a própria Área 51, né? Então primeiramente você precisa saber como chegar na Área 51. Qual estrada de terra, rotas que levam até a base. Para isso então, você vai ter que entrar na estrada estadual 375. Uma estrada que foi apelidada de extraterrestrial highway. E a partir do momento que você pisasse nessa estrada, você já começaria a ser monitorado do início ao fim. E existe um fator bastante interessante a respeito dessa estrada. Pois praticamente todo carro que passa ali levanta poeira. E os vigias já estão lá de tocaia, apenas observando a poeira levantando, já sabendo que um inimigo ou alguém se aproxima. Sem contar também que devem ter várias câmeras escondidas, que conseguem filmar quem está dentro do carro. Quem tem autorização, pode entrar. Quem não tem, já está sendo vigiado. E essas câmeras, galera, podem estar em qualquer lugar. Em pedras falsas que ficam ali perto da estrada. Animais ou até mesmo plantas de mentira com câmeras escondidas. Além das câmeras, também tem sensores, que captam o movimento acionando que tem alguém aí. E capturam até mesmo as placas dos carros. E aí então, você nessa estrada, andando alguns quilômetros, rapidamente vai dar de cara com algumas placas. Alguns avisos dizendo que a sua entrada é proibida, que você não deve avançar mais. Proibido ultrapassar o perímetro de segurança da base. E também é proibido tirar fotos dessa área. As placas também dizem que aquela área é uma área restrita de instalação militar. E é por isso então que se você for uma pessoa não autorizada, a sua entrada no local é totalmente proibida. E caso você decida ignorar as mensagens, as placas, e continuar se arriscando nessa estrada, você pode seguir em frente e ganhar vários presentes. Tipo uma bela multa a partir de 5 mil dólares, e até mesmo uma bela pena de um ano na cadeia. Um ano na cadeia por entrar num lugar que você não deve entrar. Sem contar também que dependendo da sua atitude ali, os seguranças podem até atirar em você. E a partir então dessas placas, você já consegue ver diferentes tipos de escâneres e sensores que detectam a presença de intrusos na região. E esses sensores estão por todas as partes, até mesmo no chão. Porque se uma pessoa tentar entrar escondida, sem que os militares o vejam, os sensores localizados no chão vão saber. E vão avisar as autoridades. E olha galera que você ainda nem entrou na área 51. Você só tá entrando no caminho que leva até o campo, que leva até a instalação da área, entendeu? Há teorias que dizem que dentro dos campos, existem várias minas terrestres escondidas. Que se você pisar num lugar errado, já era. Além disso, também existem várias grades e cercas elétricas, guardando todo o complexo. E seguranças dentro e fora, patrulhando o local dia e noite. E esses vigias que ficam na estrada, impedindo que qualquer pessoa se aproxime, nem são os militares da área 51. Na verdade, esses guardas são chamados de Camel Dudes. E eles são contratados como se fossem mercenários, seguranças para poder proteger aquela região. O objetivo deles é observar a área, intimidar qualquer um, que tente se aproximar, tirar fotos, ou filmar a base. E eles chegam e confiscam todo o seu material. Geralmente, esses seguranças se aproximam em caminhonetes brancas. Do nada, assim, parece que abriu um pedaço do chão, assim, e aí eles saem. Os caras vêm cheios de armas. E se eles perceberem que você tem intenção de continuar a sua caminhada, eles vão te abordar e vão te impedir. Sem contar também que nessa região, eles estão totalmente autorizados a fazer o que eles quiserem com você. Se alguma pessoa tentar ultrapassar a região não permitida, eles são autorizados a sentar a porrada nessa pessoa. Às vezes, eles também aparecem de helicópteros, voando em baixa altura para intimidar qualquer um. Ou seja, deu pra perceber que se você tentar invadir a área 51, vai ser facilmente abatido pelos primeiros seguranças, aqueles que ainda estão ali de fora, que nem são os militares. Mas os caras estão armados numa caminhonetinha que aparece do nada, no helicóptero voando baixo. E eles já não vão deixar você passar. Mas calma aí que tem mais. Quando todo esse boato de invasão à área 51 começou fortemente na internet, a Força Aérea teve que se pronunciar. Eles disseram que a área 51 também é um campo de tiro aberto, que eles usam para treinar as Forças Armadas. E eles também disseram que sempre estão prontos para defender a América e também as suas propriedades. E para essa defesa, eles vão usar tudo o que eles têm em suas mãos. Ou seja, eles basicamente disseram assim, se alguém tentar invadir a área 51, a gente simplesmente vai usar nossas forças e descer o dedo. É bem assim, é simples. É, descer o dedo, descer bala, descer laser, descer armadilha. Drone, atirador. Com rede para capturar. E tudo que a gente acabou de falar agora nem é na área 51, é tudo lá fora. Só na estrada de terra em direção à área 51. Para impedir que você se aproxime da área, entendeu? Imagina se você pisar lá dentro. Chegar lá, não chega, velho. Nossa, mas é igual o GTA mesmo, quando você invade lá o Ford. 5 estrelas. 5 estrelas, tanque de guerra, jato, fear. No GTA é GTA, né? Às vezes até dá para fazer alguma coisa. Agora na vida real, você toma um tiro no calcanhar, já era. E recentemente, em janeiro de 2019, depois de tentar invadir o local onde a área 51 fica, um homem foi baleado pela polícia. Tudo porque além de invadir, ele também estava carregando um objeto cilíndrico não identificado. Algo que poderia ser bastante perigoso para eles. Então eles não pensaram duas vezes em derrubar o cara. E tomou então logo um tirão. E no dia do meu aniversário, no dia 10 de setembro, um youtuber tentou invadir a área 51 e acabou sendo preso. Isso aconteceu com um youtuber holandês chamado Ties Granger, de 20 anos, que se empolgou com o evento e resolveu ir lá dar uma olhada. Para fazer a invasão, Ties levou um amigo. Porém, quando eles estavam a cerca de 5 quilômetros da área, eles foram detidos. Os seguranças pararam o carro e interrogaram eles. Viram que eles estavam com telefones, câmeras, drones e até um laptop. E os seguranças confiscaram tudo. E inclusive, antes mesmo de ser detido, o holandês Ties postou algumas fotos no seu Instagram. Enquanto ele ainda estava a caminho da área 51. E como estamos chegando nos próximos da data do evento, o xerife da região disse que provavelmente ainda vão vir muitas outras pessoas, com o intuito de conhecer a área 51. E ele já pediu ajuda às agências de polícias próximas, para já ficarem em alerta e reforçarem o local. E muito antes dessa moda de invadir a área 51 chegar, lá em 2016, um americano junto com seu filho postou um vídeo em seu canal mostrando o que acontece caso você tenta invadir a área 51. Lá em 2016, a gente está em 2019. O vídeo mostra os dois andando de moto, na estrada que dá acesso à área 51. No caminho, então, é possível ver que aquelas plaquinhas de proibido acesso começam a surgir. Porém, galera, eles ultrapassam todas. Até que do nada, a caminhonete branca aparece, com dois seguranças fortemente armados. Eles, então, fazem um rápido questionamento, porque vocês estão aqui, quem são vocês e tudo mais. E dessa vez, o pai e seu filho tiveram sorte, pois eles não foram detidos, só foram mandados embora. Mas isso foi em 2016, pois agora, depois do evento e depois que a área voltou a ser falada no mundo inteiro, eles agora não estão de brincadeirinhas. Se eles verem, vão deter e vão levar, vão interrogar e se passar dos limites, vão meter a bala. Com certeza. Como a própria Força Aérea disse, eles estão fortemente preparados para proteger o que é deles, no caso, a área 51. E isso sem contar com aquelas teorias, que dizem que além daquele sensor de movimento, tem também um sensor que atira sozinho. Tipo, você entrou mesmo, invadiu, e ninguém te percebeu? O próprio sensor te ataca, os drones, sei lá. Não é nada inteligente querer invadir essa área, pessoal. É mais fácil, a pessoa que quer saber o que tem, tenta pesquisar aí o que já vazou de documento. Faz uma pesquisa, estuda sobre a área 51. Você vai saber mais do que você indo lá, pra mim, na minha opinião, entendeu? Você indo lá, você vai perder a sua vida. É, você vai ser preso, vai pagar isso. Vamos criar uma outra invasão? Uma mais saudável? Invadir o... A Globo pra trazer a TV Globinho de volta. Vamos invadir o programa da Fátima Bernardes. Queremos TV Globinho! Queremos TV Globinho! Brincadeira, galera. Não tem que invadir nada. Imagina se a galera se junta na internet pra invadir a sua casa, pra poder pegar a comida da sua mãe, que é gostosa. Então, galera, vamos tirar essa ideia da cabeça, né, de invadir a área 51. E aí a gente vai estar mexendo com fogo. Com fogo alienígena. Até mesmo o próprio criador do evento viu que o evento dele tomou proporções gigantescas e até caiu fora disso. Ele viu que ia dar ruim, né, e disse assim, não, galera, isso aqui é só uma brincadeira, não vamos invadir nada, não. Deixa quieto, nem vou sair de casa mais. Só que ele acabou levantando uma questão que acaba incentivando muita gente. E é por isso, então, que vamos ter que esperar o dia 20 de setembro chegar. Pra ver se algum maluco, se algum grupo de maluco, sei lá, se alguma pessoa vai tentar invadir ou vai fazer, tipo, manifestação lá na área 51. Não sei. E pra aproveitar todo o hype e o sucesso que esse evento estava tendo, o criador Matt Roberts criou um evento de alienígenas, um festival, Alien Stocks. É assim que chama? É, tipo, Hoodstock. Alien Stock, um festival com duração de três dias, tendo início no dia 20 de setembro em Nevada e promete te levar para um outro mundo. Ixi, Maria, sabe? É o que? A rave? É, eles vão fazer uma rave lá próxima. A gente não vai conseguir invadir a área 51? Então, beleza, não tem problema não. A gente faz a nossa aqui. A gente faz a nossa própria festa aqui, velho. Bom, galera, vamos ter que esperar o dia 20 chegar para saber o que vai acontecer. E aí, então, se vocês deixarem muito like aqui embaixo, muito comentário, nós iremos trazer um outro vídeo dizendo o que aconteceu. Se não aconteceu nada, a gente vai falar, galera, não aconteceu nada. Se aconteceu alguma coisa, a gente vai falar o que aconteceu. Mas pra isso, então, vocês têm que deixar o like, o comentário aqui embaixo. Compartilhem também esse vídeo para alguém, alguém que gosta dessa invasão da área 51, fala, não, eu quero invadir. Mostra pra ele o que acontece, manda esse vídeo aí, olha o que acontece aí, ó. Você vai ser preso, rapidinho. Os mercenários vão aparecer, mano. Você é louco, os caras... Estão nem aí. Nem aí, vai cortar seu braço fora. Compartilhem, então, esse vídeo para geral, galera. E também se inscrevam no canal, se ainda não é inscrito. Estamos quase chegando nos 30 milhões. Faça parte dessa conquista junto com a gente. Siga também o nosso Instagram do Você Sabia, VcSabiaVideos, nosso Instagram pessoal, Dani Molo, Lucas Marques, se sabia fotos. Está tudo aqui na tela, galera. Dá uma pausa e pesquisa aí no seu celular. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Faça uma maratona, veja outros vídeos. Se tiver com um tempinho disponível, clica aí em vídeos e veja um vídeo que você ainda não assistiu e assista. Com certeza você vai gostar. Ou se já zerou todos, aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Sinto muito, mas eu tenho que esperar um pouquinho. Ficamos por aqui, então. Isso tudo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau, tchau.